No Reino Unido, a partir do mês que vem, pessoas vacinadas que tiverem contato com doentes de covid não precisarão mais ficar isoladas. Com a vacinação avançada, o governo britânico aposta na flexibilização e diz que é preciso aprender a conviver com o vírus. Em duas semanas, elas já não serão mais obrigatórias, mas muitos britânicos decidiram que vão continuar com as máscaras em lugares fechados. Nesta terça, o ministro da Educação anunciou que as restrições vão acabar também nas escolas. Quem teve contato com alguém infectado não vai precisar mais se isolar. Hoje, há quase meio milhão de alunos nessa situação. O mesmo vai valer também para os adultos que estiverem vacinados. No Reino Unido, quase todos com 18 anos ou mais já receberam ao menos uma dose da vacina e 64% estão totalmente imunizados. A boa cobertura impediu que os números de mortes e de internações crescessem na mesma proporção que os de casos, que voltaram ao mesmo patamar do fim de janeiro. Se, por um lado, os cientistas reconhecem que o Reino Unido pode estar muito próximo da chamada imunidade de rebanho, por outro, há muita preocupação com as consequências de uma reabertura num momento em que há tantos infectados. O governo daqui sabe dos riscos, mas decidiu manter a aposta. Com a reabertura, o ministro da Saúde admitiu hoje que o número de casos diários pode chegar a 100 mil em menos de dois meses, e que é preciso aprender a viver com o vírus. Pode dar certo, mas também pode não dar, alerta esse cientista de dados do Brasil. Estou arriscado justamente pela falta de cautela ao lidar com essa nova variante. A variante Delta, que é a dominante no Reino Unido. Mas eu considero cedo, eu aguardaria um pouco mais. Israel, onde a mesma variante Delta tornou-se dominante, foi obrigado a voltar com algumas restrições. Dados preliminares mostraram que a eficácia da Pfizer contra essa nova forma do vírus caiu para 64% para evitar contaminações. A vacina continua mais de 90% eficaz contra sintomas severos e hospitalizações. A vacina continua mais de 90% eficaz contra sintomas.